Ele falou do Matheus Pereira e é ele que vem aqui para esse Esporte Center a partir deste momento. Olha, vamos chamar a Vitória Leite, então, o nosso Esporte Center e a gente bate esse papo. A gente estava falando dele, ele estava ouvindo tudo. A gente estava falando mesmo, mas não morre mais, né? Que coisa, a gente estava falando de vocês para aparecer. A gente estava falando bem, ainda bem. Mas que coisa, não vejam só que coincidência, a gente estava falando. Destaque do Campeonato Brasileiro conosco aqui no Esporte Center. Vitória, um beijo para você, bom dia, bom dia também para o Matheus. Bom dia, Marcelo, um beijo para você, para todos os estúdios, para quem nos acompanha. Se bem que ele estava meio distraído aqui, né, Matheus? A gente estava falando para teste aqui nesse momento, mas agora vai ouvir bastante coisa. Primeiro, obrigada por estar com a gente hoje, Matheus. Sei que é corrida aí, mas antes de eu entregar para vocês, para fazerem as primeiras perguntas, quero que você fale dessa sua fase, artilheira, no Cruzeiro, como é que está sendo? Você disse que falta muito ainda, mas 33 jogos, já 9 gols, 10 assistências. Não, assim, obrigado, bom dia a todo mundo, obrigado pela oportunidade, por estar aqui falando com vocês. Bem, acho que estou num momento feliz, é igual eu falei, a fase está boa, não só para mim, mas para o time, né, que é o mais importante. Obviamente, estou fazendo alguns gols, algumas assistências, mas acho que o time tem construído para isso, né. É igual eu falei, eu tenho vivido cada dia como se fosse um sonho, né, só de representar o Cruzeiro para mim já é uma satisfação muito grande, é um orgulho enorme. Então, eu estou feliz, estou vivendo cada dia, desfrutando, sei que à medida que o tempo vai passando, os números vão aumentando de jogos, a gente também tem conquistado pontos importantes. Fico feliz por estar fazendo gol, estar fazendo assistência, mas acho que esse momento do clube, depois de uma troca de liderança também, acho que nós jogadores também mantemos ali a cabeça boa e estamos dando um bom seguimento. Espero que a gente continue assim até o final. É, eu acho que a gente estava falando aqui, né, ainda é começo de campeonato, ainda tem muito a acontecer, mas acabou que também está sobrando para você fazer os gols, né, Matheus? Agora está chegando muita gente qualificada ali para o ataque, mas você esperava começar esse ano também, assim, com esses números de gols mesmo? Que assistência você sempre deu? Não, assim, é igual eu falei, eu sempre, sempre falei que gosto muito da assistência, né, o gol não é muito meu forte, mas claro que se a bola sobra ali, a gente faz, então eu estou feliz por esse momento, já tive outras passagens também, que fiz alguns gols, óbvio que com a chegada dos reforços aí que estão chegando, vão ajudar muito, vão agregar não só em termos ofensivos, mas defensivos também para o time. Então, estou muito feliz por esse momento, uma satisfação, sei que o campeonato ainda começou, a gente vai entrar na segunda volta, acho que no final desse mês, então, assim, a gente tem que manter o pé no chão, continuar trabalhando, fazendo a nossa parte, que acho que a gente está no bom caminho. Eu estou tentando restabelecer conexão com o pessoal do estúdio, porque a gente, eu parei de ouvir vocês agora, por isso que eu estou de olho aqui, mas eu vou aproveitar um pouquinho com o Matheus, que eu tenho aqui do meu lado, que já já a gente está com o Ricardo de Spinelli aí, que vai falar sobre o Bola de Prata e a SPN Aposta Ganha. Queria que você falasse para a gente sobre esse ano também, né, Matheus? Porque quando você chega, você tem aquela infelicidade de se machucar, cria-se toda uma expectativa com a sua chegada, e as coisas vão acontecendo e se formam como se formam, e agora no começo do campeonato você está ali no meio de atacantes e com números, por exemplo, para já se pensar na Bola de Ouro da nossa, que é um prêmio da nossa casa. Mas como que está sendo o 2024 para você, assim, especialmente pessoalmente, depois de ter até esse ano, obrigada por ter dividido com a gente, aquela sua entrevista em que você falou da sua vida pessoal e das dificuldades que você passou, mas o que está sendo o ano de 2024, Matheus? Ah, eu... Gratidão total, primeiramente a Deus, né? Porque eu estou vivendo hoje o que eu não esperava. Deus faz as coisas de uma maneira diferente, né? Então eu tenho vivido esse melhor de Deus para a minha vida. Então eu estou muito feliz com esse ano de 2024. É óbvio que a gente está no meio, mas até o momento tenho tido coisas excelentes para a comemoração de estar vivo, né? Eu acho que já é um motivo muito grande, né? Acho que é só da gente ter vida, ter um dia tão lindo, sabe? Ter o que comer, ter o que beber, ter um clube para trabalhar, ter uma estrutura. Então eu estou muito feliz, muito feliz. Esse ano de 2024 está sendo especial para mim, para a minha esposa também. Então, em todos os sentidos, as coisas têm caminhado, sabe? É óbvio que nem sempre vão estar bem as coisas, mas cada dia tem sido um dia de alegria para mim, tem sido um dia de vitória. Estar aqui compartilhando esses momentos com meus companheiros, com toda a gente, com toda essa estrutura que tem se formado aqui, já era formada. Então, esse ano tem sido um ano espetacular para mim, assim, sabe? Então, eu agradeço muito a Deus por isso, por esse momento, óbvio, que, igual eu falei, ainda tem muita coisa ainda para acontecer, sabe? Eu não sei o que vai acontecer daqui até o final da temporada. Espero que a gente possa continuar nessa sequência boa de vitórias, que é o que a gente deseja. Tem as competições também, a Sul-Americana, sabe? Então a gente tem pensado grande também, a gente tem começado a almejar coisas grandes. e trabalhado para isso também, que é importante, né? Então, esse ano é total de gratidão a Deus, porque do ano que eu passei, né? O ano passado ele está vivendo tudo isso que eu estou vivendo, é um ano só de gratidão para mim. Obrigada por dividir isso com a gente. Acho que é muito importante a gente lembrar, né? Que atrás do jogador tem sempre uma pessoa, e a gente se identifica mais com isso. Consegui reconectar aqui com vocês, agora a gente voltou a ouvir o estúdio, então vou abrir para vocês aí, quem quiser fazer alguma pergunta para o Matheus, temos a oportunidade. Boa vitória, obrigada. A gente está até com os números do Matheus Pereira nesse campeonato brasileiro, né? 15 jogos, 6 gols, 2 assistências, 8 participações em gols, finalizações por jogo 2,4, chances criadas por jogo 2,4 no ranking do time, ele está aí, ó, primeiro. E daqui a pouquinho a gente fala dele no nosso prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha. Eu também estou ao lado agora do Ricardinho, da família Spinelli, aqui para participar da nossa entrevista. Mas, Matheus, agradeço a tua participação aqui no Sport Center, agradeço a entrevista. Queria que você falasse sobre como está o time, assim. O time chega no G6, era uma equipe que no começo da temporada muita gente não acreditava. Vocês começam a apresentar um bom futebol, aí começa a conquistar bons resultados, mas o que está acontecendo com o Cruzeiro? chegou no G6 e aí vem meio time de reforço. Como é que vocês... De reforços. Como é que vocês estão pensando nesse encaixe desses novos atletas, que muitos são considerados até titulares, né? Tipo, o que? Desculpa, eu não vi a... Titulares. Usa, é. Acho que os novos que chegaram já são até considerados titulares, né? Com o tempo. Ah, não, sim, claro. O que acontece muito esse ano é que os resultados estão aparecendo, né? Ano passado tivemos um final de temporada um pouco complicado, onde alguns resultados não apareciam. Mas acho que esse ano o time manteve a confiança, né? A gente começou a ver uma pré-temporada com o Nico. E aí houve uma troca, então... Aconteceu algumas coisas que... Pronto, essa troca de treinador, troca de sistema, e acho que com o Seabra o time manteve a mesma confiança no trabalho diário, que é muito importante. E os resultados começaram a aparecer. Acho que o time está crescendo a cada dia. Dá pra ver que o Cruzeiro está... está voltando, está crescendo, está performando a cada dia. Os gols já estão saindo com alguma naturalidade, que era muito difícil o ano passado, né? Acho que havia um pouco de ansiedade, assim, pra fazer os gols. Mas esse ano, graças a Deus, tem saído. Os resultados têm aparecido, né? Então, acho que a gente... Agora, com essas chegadas que... Talvez muitos rotulam como titulares, eu acho que o time... Até mesmo antes deles chegarem, né? O time estava bem, o time estava performando, os resultados também estavam aparecendo. Eu acho que aí vai ser uma dor de cabeça boa pro Seabra, pra ele decidir quem tem que jogar, quem tem que performar. Então, acho que vai ser uma disputa boa, saudável, como sempre é no futebol. E... E como eu falei aí, como eu falei já em algumas entrevistas, que cada um deles que chegaram, tem muita qualidade e pode agregar de alguma maneira. E a gente recebeu super bem eles, tem trabalhado super bem no dia a dia. Então, a tendência é que cada dia essa competitividade interna possa crescer, aumentar. Isso é bom pro Cruzeiro, é bom pra todo mundo. É o clube que cresce com isso. Então, a gente tá feliz com a chegada deles também. E dar sequência a essa... essa positividade que a gente tem tido nos jogos, nos treinos. É isso que eu espero e acho que todo mundo tem botado essa confiança e essa esperança. Ricardinho. Matheus, a gente trouxe alguns números aqui, o da TSPN separou alguns números. Primeiro, sobre você na temporada, os números fantásticos do Matheus Pereira na temporada. Então, se a gente puder colocar no ar, aí está. Então, são 33 jogos na temporada, 9 gols, 10 assistências, uma participação em gol a cada 151 minutos. Essa é a sua segunda temporada com mais gols na carreira. Você no West Bromwich teve uma temporada que fez mais gols, mas estamos na metade da temporada. Então, tem muito tempo ainda pra você atingir essa marca. No começo da sua entrevista com a Vitória, você comentou que o seu forte não é fazer gols, mas, né? Nesse momento, isso não é meio uma verdade. Nessa temporada, pelo menos, não é uma verdade. Então, e aí, outra coisa que eu trouxe aqui pra gente, os líderes do Bola de Prata Aposta Ganha, você hoje é o Bola de Ouro do Campeonato Brasileiro. Lógico que ainda tem mais da metade pela frente no campeonato. Hoje, a sua nota média é 6,52. O segundo colocado é o Bastos do Botafogo com 6,44. E aí, depois, aí, na sequência, o Pedro, seu companheiro de equipe, o William, lateral direito, e o Estevam do Palmeiras na quinta colocação. Matheus, como é que é pra você estar nessa briga do Bola de Prata, um prêmio tão tradicional do futebol brasileiro, hein? Bom, é igual eu falei, né? O meu forte não é muito gol, mas o sistema que a gente joga hoje é diferente, né? Também. Óbvio que eu tive uma temporada também no West Bromwich que eu fazia muitos gols pela posição que eu estava atuando. O que eu fico feliz é que esses números, eles só são capazes com a ajuda dos meus companheiros, né? O futebol, ele não é um esporte individual, ele é muito, ele é coletivo. Então, eu tenho que agradecer sempre e estar sempre em sintonia com meus companheiros para conseguir atingir esses números, sabe? Então, e a gente tem conseguido isso. E consoante esse prêmio, é Bola de Prata? Bola de Prata. Eu fico feliz por esse reconhecimento, claro, até o momento, mas eu acho que o importante é o clube estar bem, sabe? Eu tenho pensado mais no coletivo, no individual. Não é algo que eu almejo, assim, sabe? Então, eu tenho almejado muito nos objetivos do clube, junto com meus companheiros. E, como eu disse, esse ano para mim é um ano de gratidão. Tudo que está acontecendo é uma obra que Deus tem feito, porque eu tenho me preocupado somente no clube, em fazer as coisas bem aqui para que a gente possa conseguir nossos objetivos. E fico feliz por esse reconhecimento, claro, mas ele, sem dúvida, era muito difícil se não fosse a ajuda dos meus companheiros, de toda a estrutura que a gente tem, de todos que têm tentado ao nosso redor aqui do futebol. Então, é basicamente isso. Matheus, Mário Marra falando aqui. Não vou falar que cansei de fazer jogo seu, porque eu não cansei. Mas fiz muito jogo seu pelo West Brom. E é bom a gente destacar isso, né? O Matheus era um cara que fazia gol em clássicos da região, né? Fazia gol contra o Aston Villa, fazia gol contra o Wolverhampton, fazia gol e assistência em jogos grandes contra o Liverpool. Aquele jogo do Alisson, o Matheus jogou, e jogou bem, né? Do gol do Alisson. Eu me lembro desse jogo. Mas vou te lembrar de um outro. Vou te lembrar do outro. daquele jogo contra o Chelsea. Aquele contra o Chelsea que você fez dois gols e deu duas assistências. Que a Inglaterra inteira só falou de você naquele final de semana. A gente está até mostrando aí, viu, Matheus? Estamos com a imagem, você não está tendo retorno, a gente está mostrando os gols. e quando você chegou... Eu estou vendo aqui. Você está vendo? Ah, legal. Tinha certeza que ia dar certo, Matheus? Por quê? Porque a gente te via todo final de semana, a gente te via toda rodada e sabia que ia dar certo. Durante a semana, agora, teve uma coluna do Tostão falando sobre você. Sim. Eu tenho uma relação muito boa também com o Alex, que sempre falou de você, que está na Turquia. O Cruzeiro é histórico nessa posição, Dirceu Lopes. Você está confortável? Você está satisfeito com tudo que está acontecendo? Você acha que agora não tem para ninguém? Você está em paz com esse seu momento, Matheus? E com a camisa do Cruzeiro? Com a história do Cruzeiro? Bom, acho que você mencionou aí grandes jogadores de muita história, né? Acho que cada um tem sua história de maneira diferente, né? Eu tenho a minha história também, claro, de uma maneira diferente. Eu não sinto, assim, sabe, esse peso de estar vestindo essa camisa, né? Como eu falei. Acho que é um motivo de orgulho para mim, é uma gratidão enorme. É óbvio que eu não vou ser igual ao Alex. Alex é fenômeno. Tostão, esses jogadores de seu, que tiveram grandes passagens pelo Cruzeiro, né? Cada um com a sua história, com os seus títulos. Nunca vou pensar que não tem para ninguém. Acho que isso não é a minha maneira de encarar a vida, né? A maneira de encarar a vida é sempre com os pés no chão, sabendo que cada um constrói a sua história. Eu cheguei aqui para para fazer, para construir a minha história de uma maneira diferente também, claro. Mas a minha história, eu acho que ela é de uma maneira completamente diferente, né? Ela é mais do lado humano, né? Eu falei, desportivamente, o que está acontecendo é só obra de Deus mesmo para estar acontecendo. Então, assim, eu fico grato por estar representando esse clube, que é gigante, é grande, muito grande. Essa camisa é muito pesada, mas para mim é uma gratidão. Eu me sinto honrado todo dia por estar vestindo essa camisa. Igual eu falei, cada um tem sua história, eu tenho a minha também. Assim, claro que o Alex conquistou muitas coisas, espero conquistar muitas coisas também aqui, mas é uma gratidão enorme. não tenho esse sentimento de que não tem para ninguém, não, jamais vou pensar assim. É dia a dia, a gente tem que colocar o pé no chão, sabendo que o futebol também é muito momento, né? Então, o Cruzeiro está passando um momento agora muito bom, agora é hora da gente colocar o pé no chão, saber que o que a gente passamos ano passado serviu de lição e esse ano a gente tem que entender que o momento que a gente está vivendo hoje é um momento também que a gente tem que colocar o pé no chão e cada dia trabalhar para conquistar porque o futebol é momento, né? Então, estou feliz por esse momento e fico grato por todos esses grandes jogadores reconhecerem o meu talento, mas eu que fico grato pela história que eles fizeram aqui no clube e um dia eu vibrei muito pelo Cruzeiro e torci muito por eles, então ficou meu retorno de gratidão por todos eles. Matheus, obrigada demais, eu sei que está com o horário apertado, a gente ainda conseguiu pegar aqui no finalzinho do treino, o treino se estendeu um pouquinho, né? Mas eu queria agradecer muito, Matheus, que foi, acho que, a grande contratação do torcedor cruzeirense, vai, a gente fala da chegada dos reforços, mas o torcedor mesmo queria que fechasse o acordo, que o Matheus ficasse aqui pelo menos até 2026, já é certo que fica, obrigada mais uma vez e boa sorte. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade, Deus abençoe vocês, está um ótimo dia. Valeu, gente, bom trabalho para vocês, a gente volta aqui trazendo mais de Matheus Pereira e Cruzeiro, como sempre. Valeu, obrigada Vitória, obrigada também ao Matheus, um beijo a todos.